Olá pessoal, então como eu prometi para vocês, aqui está o nosso homo líquido concentrado, olha só que bonito que ele ficou, a textura dele, ficou bem grosso, então a quantidade que você vai utilizar esse homo líquido aqui na sua máquina, é bem pequeno, em torno de 50ml mais ou menos, e você lava aí até 10kg de roupa, isso que é uma ótima opção também para quem gosta de fazer sabão líquido para revender, você pode revender aí o fresquinho de 1 litro, em torno de 8 a 10 reais aí, e a pessoa vai utilizar por muito tempo esse sabão líquido aqui, ok? Só para você ter ideia, com 1 litro aqui, a gente fez um pouquinho mais de 1 litro, deu 1 litro e 200ml mais ou menos, só para você ter ideia, com esse 1 litro aqui, você consegue lavar mais de 100kg de roupa, só com esse 1 litro aqui, ok? Então é uma mistura bem simples, bem fácil, você tem os produtos aí na sua casa com certeza, e você faz aí em poucos minutos, no máximo 3, 4 minutos, já está pronto o seu homo líquido concentrado, ok? Então só peço para quem ainda não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like e compartilha aí nossos vídeos nas redes sociais, ok? Só lembrando que aqui em cima, aqui nesse site, sóformulas.com, eu disponibilizei para vocês uma postila totalmente grátis, é só você abaixar ela, com todas as receitas aqui do nosso canal, as receitas que eu faço, e publico aqui no meu canal Paulo Adriano Lima. Então caso você queira baixar essa postila aqui gratuitamente, aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário tem um link, é só clicar ali naquele link, e vai levar para o site sóformulas.com, para você baixar sua postila totalmente grátis, ok? Então veja agora o vídeo por completo, não pule em nenhuma etapa, que é essencial que você veja o vídeo todo ele, para você saber fazer certinho esse sabão líquido e não separar em duas faces, ok? Pessoal, então esses aqui são os produtos que a gente vai utilizar aí para fazer o nosso homo líquido concentrado. A gente vai precisar aí de um litro de detergente, eu gosto de utilizar esse detergente azul, mas caso você não tenha aí na sua localidade, você pode usar aquele detergente transparente ou amarelo, ok? A gente vai precisar aí de 100 gramas de sabão em pó, eu coloquei aqui nesse copo americano, mais ou menos a metade dele, dá 100 gramas, ok? E a gente vai precisar ainda de 150 ml de água para a gente fazer a dissolução desse sabão em pó. Juntamente com o sabão em pó a gente vai colocar ainda uma colher de chá de bicarbonato de sódio, ok? Então esses 150 ml de água aqui é para a gente fazer a dissolução desses dois sais que estão aqui. Pessoal, então para fazer o nosso sabão líquido aí concentrado, a gente vai fazer duas misturas. A primeira mistura a gente vai misturar aí os sais, no caso o sabão em pó e o bicarbonato, vamos diluir ali com água. Vamos preparar aqui, então eu tenho 100 gramas de sabão em pó e agora eu vou colocar mais uma colher de chá de bicarbonato de sódio. Então essa aqui é a colher de chá, pequena. Olha. Então aqui no sabão em pó, juntamente com o bicarbonato, a gente tem todos os sais inorgânicos responsáveis pela limpeza da sua roupa, transformando aí os dois detergentes em sabão líquido concentrado, ok? Só lembrando vocês que vai dar um pouquinho a mais de 1 litro, vai dar 1 litro e 200, 1 litro 150, mais ou menos, e com esse 1 litro, 150, 1 litro e 200, você consegue lavar mais de 100 quilos de roupa. Então aqui já está os dois sais, o bicarbonato e o sabão em pó, agora a gente só coloca a água quente, que é de extrema importância, você ferver a água, deixar ela bem quente, ponto de ebulição 95, 98 graus mais ou menos, e adicionar para diluir completamente esse sal que está aqui dentro, ok? Caso você não utilize a água em ponto de ebulição, a água fervendo, pode ocorrer uma separação de fase entre os dois produtos. Então a água tem que ser bem quente, em ponto de ebulição, para você diluir esses sais que estão aqui, ok? Então vamos colocar agora a água. Pessoal, então olha só, eu coloquei aqui nessa leiteira a água, para vocês verem, ela está liberando as bolhas, então quer dizer que ela está em ponto de ebulição. Então é a água assim que a gente tem que utilizar para diluir aí o nosso sabão, ok? Então vou colocar aqui 150 ml. Agora vamos misturar. Misture bem, misture mais ou menos em uns 2 minutos, até diluir bem, o máximo possível que você conseguir, esse sabão em pó com um bicarbonato, ok? Pessoal, só peço ainda para quem ainda não for inscrito no canal aí, se inscreva. Toda semana eu estou postando novos vídeos, são vídeos bem interessantes, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de fazer e utilizar aí na casa de vocês, ok? É de extrema importância também vocês compartilhar os vídeos aqui no canal, é só dessa maneira que eu consigo divulgar o trabalho que eu faço para apresentar para vocês aí, ok? Pessoal, então vocês viram que eu misturei bastante, olha só, você não vê nada no fundo de sal, deixa eu mostrar aqui, você não vê nada no fundo, não tem sal nenhum, então aqui é o ponto dela que está bem misturado, ok? Eu peço para vocês misturarem mais ou menos aí durante uns 2 minutos, 3 minutos aí, o máximo possível para diluir bem essa solução para não separar as duas fases, como eu disse para vocês, ok? Então vamos deixar do lado aqui e na sequência a gente mistura já com os detergentes. Pessoal, então agora aqui a gente vai colocar os detergentes, então vai 1 litro de detergente, como eu disse lá, caso você não tenha esse azul aqui, você pode utilizar o amarelo ou aquele transparente, ok? Eu fiz esses dias aí o homo líquido para diluir, então caso você queira ver ele, é um sabão líquido muito bom também, eu vou mostrar já já para vocês aí, então caso você queira ver esse homo líquido para diluir, aqui embaixo na descrição do primeiro comentário aí tem um link que leva vocês para ver esse sabão líquido, ok? Então aqui já está os detergentes, agora a gente só faz uma mistura com a outra aqui. Pessoal, então esse daqui ó, é o sabão líquido que eu falei para vocês agora há pouco, o nosso homo líquido para diluir. Aqui ele já está diluído, então deixa eu mostrar para vocês como é que ele ficou diluído, então caso você queira fazer esse sabão líquido aqui, eu super recomendo vocês a fazerem, é um ótimo sabão líquido, eu já utilizei um pouco deles, ele está espumando bastante, olha só a qualidade dele, olha que bonito, ele é bem simples, bem prático e rápido para fazer, então eu super recomendo vocês a fazerem esse sabão líquido aqui, olha só que bonito a textura dele, ficou bem parecido com o produto que eles vendem aí atualmente no supermercado. Caso você queira fazer para vender também, o lucro é muito bom em cima desse produto aqui ó, olha só a qualidade dele. Então caso você queira fazer esse homo líquido aqui para diluir, aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário, tem um link aí que leva vocês para fazer esse maravilhoso sabão aqui, ok? Pessoal, então voltando aqui para o nosso homo concentrado, então agora o que a gente vai fazer, a gente só vai misturar as duas fases e já está pronto o nosso homo líquido aí concentrado. A gente não coloca água porque o produto já é concentrado, então não há necessidade de água, você vai utilizar da maneira que está aqui. Já já eu vou passar a receita para vocês, de quanto que você vai utilizar em cada máquina certinho, para você poder utilizar e lavar suas roupas aí, ok? Então agora aqui, olha, ele já está grosso, ó, devido ao detergente, então com esse sabão aqui que a gente vai colocar, a gente vai adicionar todas as propriedades aí, os sais inorgânicos que precisa para fazer o sabão líquido. Olha, não ficou nada, ó, tá vendo? Todas as sais foram diluídas, então agora vamos só misturar ele aqui e já está pronto. Olha só como ele engrossou bastante também, ó. Como eu disse, ele é concentrado, então ele vai engrossar mesmo. Você vai se surpreender com a quantidade que você vai utilizar, a quantidade é muito pouco para a quantidade de roupa que você vai conseguir lavar com esse produto aqui. Olha só que bonito. Pessoal, então deixa eu mostrar para vocês como é que ele ficou aqui, ó. Deixa eu colocar nesse becker aqui mesmo, tá limpo. Olha só. Aqui ele já está pronto. Olha só que grosso que ficou. Bem viscoso, bem concentrado mesmo. Aqui dá para você lavar muita roupa com esse um litro e pouquinho aqui do sabão líquido. Ok? Então eu vou embalar ele agora, daí eu vou passar para vocês as instruções da quantidade que você vai utilizar desse sabão líquido aqui na sua máquina, ok? Ó, então vai dar um pouquinho mais do que essa embalagem aqui, tá? Essa embalagem aqui é para um litro. Então a gente fez aí em torno de 1.100, 1.200 ml, ou seja, 1,2 litros do produto. Então vai sobrar um pouco aqui na embalagem, ok? Olha só que bonito a concentração dele, ó. Dá para ver que está bem viscoso, está bem grosso. Então ficou muito bom esse sabão líquido aqui, eu super indico vocês a fazerem. Eu só peço, pessoal, para vocês compartilharem os nossos vídeos aí nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no WhatsApp, que vai ajudar bastante no crescimento do meu canal, ok? É bem simples, bem fácil, é só compartilhar lá e para outros amigos de vocês verem e se inscreverem também no canal. Isso me ajuda muito no crescimento. Me incentiva também a fazer cada vez mais vídeo para vocês utilizarem aí na casa de vocês, ok? Então aqui ó, deu um litro e sobrou um pouco, que já dá para você utilizar. Só esse pouco aqui ó, já dá para você utilizar aí em 20kg de roupa. Eu vou mostrar para vocês então agora a quantidade que você vai utilizar para lavar suas roupas aí na sua casa, ok? Olha só que bonito que ele ficou aqui ó, a embalagem. Para você vender aí, dá para você vender ele concentrado do jeito que está aqui, você pode vender em torno de 8 a 10 reais aí o litro dele concentrado, ok? Pessoal, então vamos para a receita aí para vocês utilizarem o sabão líquido na casa de vocês. Então para uma máquina aí de 10kg, você vai utilizar em torno de 50ml desse sabão líquido concentrado. É isso mesmo, é bem pouco, é só 50ml já vai ser suficiente para lavar toda a sua roupa. Então aqui ó, mais ou menos essa quantidade que está aqui ó, é suficiente para lavar 10kg de roupa. Esse aqui você vai colocar lá no compartimento para sabão líquido e vai utilizar essa quantidade. Aqui ó, geralmente você tem um copo americano desse aqui na sua casa, então vou colocar aqui dentro do copo só para vocês verem a medida que é. Então 50ml equivale a 2 dedos de sabão líquido no copo americano. Então aqui eu estou com o copo americano, equivale a 2 dedos, ok? Então essa é a quantidade para vocês lavar 10kg de roupa. Caso a sua máquina seja de 5kg, você vai utilizar a metade dessa medida, 25ml ou 1 dedo de sabão líquido. Caso a sua máquina seja de 15kg, 14, 15kg aí, você vai utilizar 75ml ou 3 dedos do sabão líquido, ok? Então de 13kg para cima, a sua máquina, você já pode utilizar aí 3 dedos de sabão líquido. Para uma máquina de 10kg, você utiliza 2 dedos e para uma máquina de 5 litros, você utiliza apenas 1 dedo do sabão líquido. Pessoal, então eu agradeço a todos, peço ainda para quem não for inscrito aí, se inscreva, deixa seu like e compartilha aí nossos vídeos nas redes sociais, ok? É só não esqueça que aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário, tem um vídeo aí que ensina vocês fazerem o nosso homo líquido para diluir, que é esse daqui, ok? Então obrigado a todos e até a próxima! E aí 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 E aí